Hã, 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 hã. Muitos filmes de terror são lançados todos os dias, mas os filmes de terror ruins que ganham o nosso coração são aqueles que são mais especiais. Tem muitos filmes bons que se tornam totalmente esquecíveis, mas tem muitos filmes ruins que se tornam memoráveis por serem ruins, mas por serem divertidos. Vocês votaram na comunidade do canal que vocês queriam esse vídeo sobre filmes de terror ruins que eu gosto, e eu fiz aí uma listinha bem legal com alguns filmes bem previsíveis e outros nem tanto. Filmes esses que eu até acho que vai rolar aí uma discussão nos comentários sobre qual é bom ou qual não é, ou também sobre eu não gosto desse ou eu gosto muito desse. Tá tudo bem desgostar, tá tudo bem gostar também, mas no final das contas todos têm aspectos que os tornam ruins, mas que ao mesmo tempo a gente se diverte ou a gente gosta de assistir pra passar um tempo. E antes de começar a falar sobre essa lista, não esquece de já clicar no botão do like que é muito importante, então já deixa o likezinho aí porque eu sei que você vai curtir esse conteúdo. Também se inscreva aqui no canal no botão vermelho pra receber próximos vídeos de séries de filmes, principalmente de filmes de terror, que eu falo muito sobre isso aqui, e claro, comentar muito lá embaixo tudo que você tem a dizer sobre os filmes que eu vou falar nessa lista, e coloca a sua lista. Qual filme de terror ruim que você gosta? Qual filme de terror ruim que você passa pano mesmo sabendo que é ruim? Porque tem esses daí que a gente gosta e passa pano mesmo, e é sobre isso, sabe? É sobre a gente gostar de filme ruim que tá tudo bem. Já quero começar essa lista com um filme que eu acho que 99% das pessoas odeiam, e eu sou uma das poucas pessoas que gostam. Aliás, esse filme daria um bom vídeo único só pra falar dele, mas enfim. No caso eu tô falando de O Massacre da Serra Elétrica de 2013, estrelado pela belíssima Alessandra Daddario. Ai, essa mulher é linda demais. Esse filme fez basicamente o que Halloween de 2018 fez, que no caso foi ignorar todas as trocentas sequências, e só seguir do ponto de partida ali do primeiro filme, como se esse fosse uma sequência do primeiro. E dentre todas as péssimas sequências, incluindo o da Netflix de 2022, que assim, pra mim é uma grande bomba, é tenebroso de ruim, tem um vídeo sobre ele aqui, esse daqui de 2013 conseguiu fazer o feijão com arroz muito bem. Ele conseguiu recriar tudo o que a gente já tinha visto no original, principalmente a burrice dos jovens, mas a cartada que ele tem na manga é que ele cria personagens super errados pra que as mortes causadas pelo Leatherface consigam ser minimamente justificadas em algum ponto. E isso torna a história super diferente, e ao mesmo tempo ilariante. Sendo que esse filme tem tanta cena galhofeita que alguns momentos até se tornaram memoráveis e não saem da minha cabeça, aquela cena do parque de diversões, com a serra elétrica, com aquela atmosfera 3D, porque esse filme foi feito na época que o 3D tinha voltado um pouquinho a ficar em alta. Toda essa cena, no geral, me faz gargalhar. Eu tento sentir o terror que a cena queria passar, mas eu não consigo. Então eu gargalho, e aí eu fico tipo um, ai meu Deus, era pra eu sentir terror, mas não dá, é muito engraçado. Aí tem uma morte aqui, uma morte ali. E é isso, esse filme é basicamente uma comédia disfarçada de terror. E a cereja do bolo é a Alessandra Dario, que conseguiu entregar uma protagonista muito convincente. Ao mesmo tempo, ela é uma screen queen, que eu olho até o final do filme e penso, nossa, ela tinha um baita potencial. Eu até acho, sim, que a Alessandra deveria ter feito mais terrores, porque ela passa uma energia legal pra gente. Eu não sei se vocês sentem isso enquanto vocês assistem esse filme. E ainda que ela nem entregou uma atuação, ela entregou só o básico, mas o básico dela já serviu bastante aqui. Eu faria o vídeo só sobre esse filme. Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários. Agora passamos pro estúpido e inacreditável Verdade do Desafio, estrelado pela Lucy Hale, a minha flopadinha que eu amo e defendo. Mas continua sendo flopada. Tudo que essa pé frio faz, eu assisto. E 90% das coisas, eu gosto. E Verdade do Desafio é um dos filmes que eu passo muito pano. Na trama, a gente segue um grupo de amigos que participa de um jogo de Verdade do Desafio. E eles acabam sendo infectados por uma entidade senciente, demoníaca, que quer que todos continuem jogando infinitamente, até eles morrerem ou passarem o jogo adiante. Coisa que realmente rola no final do filme e a protagonista passa em entidade maligna pro mundo inteiro. Só que o intuito desse filme era assustar a gente. Coisa que ele não consegue fazer. Os desafios aqui até são insanos. Porém, os diálogos bobos entre os personagens acabam tornando a construção do filme no geral uma grande pataquada. O elenco é até carismático e a gente se conecta muito com todos ali. Mas é incrível que as mortes, mesmo que cheguem a doer em um certo ponto, principalmente a dos personagens que a gente criou um afeto, ainda assim não são lá essas coisas. E uma das poucas coisas que deu muito certo nesse filme foram os sorrisos medonhos que são inesquecíveis. E no geral, mesmo encontrando muitos defeitos mais do que acertos, eu ainda gosto desse filme. Eu acho legal revisitar ele sempre que eu posso. É aquele entretenimento que sempre me diverte, então eu assisto sem peso na consciência, assisto tranquilamente, é uma coisa bem leve, sabe? Entre tantos terrores que eu já assisti, esse daqui não passa nem perto de ser tão assustador. É aquele filme confort de terror, sabe? Com a nossa flopadinha favorita. Passa o pano, usa e reio, faça quantos filmes de terror você quiser que eu vou estar assistindo todos. E já que eu falei de verdade o desafio que é da Blumhouse, eu acho bom trazer aqui outro filme da Blumhouse que é Sobrenatural Capítulo 3, que eu acho um filme mega injustiçado. Eu não sei o que as pessoas tanto deu nesse filme. Na trama, nós acompanhamos a Queen Brenner, ela acabou perdendo a sua mãe e isso abalou profundamente, tanto que a Elise entra em contato com essa mãe, mas o vilão do filme que é o homem que não consegue respirar acaba se aproveitando da situação e se prende na Queen e começa a torturar ela. E eu não sei porque muita gente não gosta desse prequel, porque ele é angustiante na medida certa e ele faz o que ele deveria fazer que é apresentar um caso à parte ali envolvendo a Elise. Sendo que a Queen, pra mim, foi uma das personagens que mais sofreu na franquia inteira. A Tadinha, além de ser atropelada por um carro, ficou todo engessado o filme todo. Coisa que eu acho que super acrescenta na história e claro, tem alguns pontos incoerentes na narrativa envolvendo, né, essas coisas que acontecem com a Queen, mas enfim. E mesmo que o filme não ofereça nada de novo no quesito de trama sobrenatural, principalmente dentro da franquia, ainda assim, a performance da Stephanie Scott dá alma e coração pra esse filme. E eu só não falo mais dele agora porque eu vou guardar o que eu preciso dizer lá pra franquia sobrenatural. Então esse filme vai ganhar um videozinho só dele pra eu falar o porquê eu gosto tanto dele. E claro, destacar alguns pontos negativos porque realmente tem. Mas, eu não vejo a hora de fazer esses vídeos especiais. Até quero saber se vocês estão empolgados porque eu tô muito empolgado. Tô sentindo que o quinto filme da franquia vai entregar algo bom. Agora vamos falar de um filme que eu acho que poucos assistiram. É tão difícil achar alguém que assistiu esse filme, mas ele é um terror bem subestimado que eu assisti pela primeira vez no SBT. O SBT apresentava sempre umas boas pérolas pra gente, né? E até hoje eu consigo me divertir com Anão Assassina, estrelada pelo Devon Sawyer. Na trama nós acompanhamos um cara que tem que lutar com a sua mão direita homicida que foi possuída pelo mal e quer matar todos que ela conseguiu. Essa história é hilária na medida certa e até lembra um pouco de uma noite alucinante porque tem tanta coisa doida e noiada aqui que vocês vão dar risada e ao mesmo tempo ficar pensando que merda tá rolando. É tanta maluquice que vocês vão ficar ali bem pensativos enquanto vocês estão assistindo, mas esse filme vai ficar eternizado na cabeça de todo mundo. Eu nunca esqueço do Steph Green zombificado com uma garrafa ali empalada na cabeça dele e falando asneira, enquanto o amigo dele tá ali capenga, todo andando pela cozinha perambulando e a cabeça tá jogada na poltrona dialogando enquanto o outro fala ali também e tá morto. Enfim, esse filme é maluco e os efeitos dessa jossa aqui são muito bem feitos porque eles misturaram efeitos práticos com CGI e ficou parecendo algo natural, sabe? Isso acabou tornando esse filme criativo e bem charmoso e o lado sobrenatural apresentado aqui era tão surreal que no final das contas a gente acabava embarcando na loucura e só seguiu em bala. Esse é um filme de Halloween bem prazeroso que eu revisitei ano passado e eu acho que vocês devem assistir pela primeira vez se não assistiram ou reassistir se vocês assistiram faz muito tempo vocês vão dar boas risadas eu imagino e também sentir uma vergonha alheia de algumas coisas é um filme ruim e bom, sabe? E Jessica Alba que interpretando uma donzela indefesa mas ao mesmo tempo gostosa é maravilhoso também. Agora eu preciso falar sobre esse clássico cult que eu também assisti na TV aberta não lembro o canal mas eu lembro de ter assistido porque ficou na minha memória pra sempre e no caso eu tô falando de Comboio do Terror que foi baseado num conto de Stephen King Caminhões e o Stephen King ainda estreou na direção desse filme só que assim foi uma vez pra nunca mais o filme segue um grupo de pessoas tentando sobreviver ao ataque de máquinas assassinas que ganham vida depois de um cometa passar pela terra e agora essas pessoas vão ter que lutar pra sobreviver só que quanto mais o filme tenta construir a história dos personagens menos ele consegue ser crível no que ele apresenta tanto que muita coisa aqui é superficial e a gente nunca entende direito porque as máquinas ganharam vida e porque elas tem uma série assassina é um filme que começa do nada e termina do nada mas a loucura desse filme é o que realmente me atrai nele o grande intuito dessa história era apresentar uma trama de terror que a gente ficasse com medo de tudo que tá rolando envolvendo as máquinas enfim tinha uma proposta legal tanto que hoje em dia a gente vê a Megan arrasando e o Chuck roubou arrasando matando todo mundo então a gente tem uma proposta que poderia ter funcionado muito bem mas o propósito de ser um terror foi longe porque tudo aqui se transformou numa grande comédia e uma comédia ruim ainda esse filme tem um tom tão galhofeito não propositalmente que é divertido ver toda a vergonha alheia que os atores estão passando é sério até os atores eu acho que ficaram constrangidos de fazer esse filme se nem quando eu era criança eu conseguia sentir terror nesse filme imagina agora que eu revi enquanto adulto foi pior ainda dessa vez eu nem ri e consegui mas eu acho que tá na minha memória afetiva e é aquele ruim bom sabe que dá pra se aproveitar alguma coisa como por exemplo quando uma máquina assassina aparece em vez de você ficar com medo você dá ali um leve sorriso porque você sabe que vai dar merda mas vai ser uma merda boa de ser acompanhada sabe você vai sentir uma vergonha alheia pelos atores mas ao mesmo tempo você tá ali se divertindo com a história ou não é complicado falar desse filme o Stephen King dirigiu a cena tão mal tudo era mal elaborada que parecia que ele não via o que ele precisava ver tipo assim ele não tinha a visão de um diretor sendo que os diálogos pastelões sempre acabavam com o suspense que o filme tentava construir coisa que não era muito construído mas enfim ele tentava e no final das contas eu gosto de assistir eu revi agora e conseguir me divertir é o que importa eu acho e pra preencher o último lugar dessa lista eu vou falar do filme que tem uma dancinha assim ó ó ó ó ó no caso outro da Brumhouse no caso má 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 estrelado pelo Octavia Spencer ó gente Octavia Spencer dança nem impagável nesse filme nós vemos a Sue Ann uma mulher solitária de meia idade que permite com que jovens adolescentes façam festas ali no seu porão e a Sue Ann insiste que todos chamem ela de má e ela cria regras pra eles usarem esse porão como por exemplo não subir pelas escadas não se comportarem mal e outras coisas porém aos poucos a má se torna obsessiva e começa a torturar esses jovens e o Octavia Spencer arrasa vivendo essa mulher perturbadora e ao mesmo tempo cômica o roteiro aqui do filme tem diálogos bem esquisitos e ele opta por colocar a má como uma mulher meio deslocada e isso até dá certo até certo ponto mas também toma um rumo meio desconcertante que eu particularmente adoro mas tem cada cena gratuita e meio boba mal feita aqui nesse filme que eu acho que era o conceito dele sabe? fazer algumas coisinhas mal feitas só que é um prato cheio pra gente ver o Octavia Spencer interpretando uma personagem exagerada e conseguindo ser exagerada na medida certa essa mulher arrasa quando o assunto é fazer cenas funcionarem bem mesmo que o diálogo da cena ou o enredo envolvendo aquela cena não seja uma cena boa então o Octavia Spencer é a alma e o coração desse filme e ela faz tudo funcionar muito bem o elenco jovem também dá uma ajudadinha mas não é lá essas coisas mas no geral má é aquele filme que eu veria de novo sabe? e aí gostaram? dá lista de hoje comenta aí embaixo o que vocês acharam qual o seu filme ruim favorito o que você não gosta dessa lista o que você gosta dessa lista podem comentar tudo enquanto eu fico aqui dançando igual a má e não esquece de comentar deixar o seu like um grande beijo até o próximo vídeo tchau